Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora minha amiga, ative o sininho deixa um like, bem legal pra mim que é importantíssimo esse like, tá? se você gostou da dica, gostou da ideia, mete o dedão lá no like que é gratuito você não vai pagar nada e vai me ajudar bastante, tá bom? e também deixe seus comentários, o que você achou do vídeo, o que você achou do passo a passo se você teve dúvidas, se você tem sugestões, enfim, qualquer comentário também eu vou amar e responder, tá bom? bom, eu tô numa série de 4 vídeos no dia dos pais, tá? eu já fiz 2 vídeos anteriores, um de um porta lápis com caixa de leite o outro foi 4 dicas de lembrancinhas com EVA e hoje também, é mais 4 dicas de lembrancinhas também de EVA bom, essa aqui é a primeira, ó, que é um imã de geladeira, tá vendo? que você pode colocar uma canetinha aqui pro seu paizão e colocar lá na sua geladeira pra anotar algum recado e também um porta, um, porta não, um bloco de notas, tá vendo, ó bem legal também de EVA se você também quiser colocar imãs aqui eu não coloquei, tá? mas você pode colocar imã aqui e também pôr na geladeira do lado da... do porta-canetas, né? ó, que legal, fica uma dica aí, tá? e também vou ensinar esse porta-bombons aqui, tá vendo, ó ó, hoje tô com o meu nariz péssimo, tá vendo? um porta-bombons bem lindinho também e também uma medalha de super pai, ó, que linda, tá vendo, ó muito bacana, né? vou colocar ela aqui na minha cabeça vamos arrumar aqui, ó super pai, só que eu não sou super pai, sou super mãe, né? ó que bacana opa, tá vendo? você dá aí pro paizão aí, ó tá vendo? a sua medalha linda, maravilhosa aí pro paizão, tá bom? bom é... antes do passo a passo, minha amiga eu queria te falar que eu tenho um presente pra você lá no final do vídeo que é um mini curso com oito aulas da Carinha Alto de como você vender o seu artesanato você aí que tá iniciando agora tá com dificuldade de vender não sabe como vender não tem ideia então, acabou o seu problema porque eu vou te dar esse mini curso com oito aulas bem legal umas aulas bem bacanas com técnicas bem elaboradas pra você aprender a vender, tá? só que você vai ter que assistir todo o passo a passo que lá no final eu vou te explicar como receber esse mini curso combinado? então, bora passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo de hoje que é mais um vídeo do dia dos pais, né? e são quatro dicas quatro ideias de lembrancinhas de EVA todos os moldes, minha amiga vai estar disponibilizado lá no meu blog vai lá vou deixar o link aqui, ó molde disponível no blog, tá? link tá na descrição do vídeo vai lá, acesse e pega os moldes abaixo do vídeo de passo a passo bom primeira dica vamos fazer o bloco de notas tá? você vai lá recorta o molde risca na EVA e é simples a montagem vamos colar a golinha como a gente já fez em outros vídeos, tá? no vídeo 1 de lembrancinhas tinha esse modelinho de camisa agora ela só tá um pouquinho maior mas o processo é o mesmo a gravatinha também está lá no molde, tá bom? simples, só recortar e colar na golinha ok? muito bem agora o bloquinho você pode comprar no papelaria, tá? eu comprei o meu bloquinho bem simples, baratinho e você vai colar logo abaixo da gola tá vendo? e eu recortei também uma tirinha pra fazer o acabamento pra esconder esse essa parte do bloquinho que ficou feio, né? então eu fiz um acabamento e ficou muito linda olha que fácil minha amiga de fazer dá pra você apresentear todos os paisões da família ok? merece um like, né? muito bem vamos para a dica número 2 também é bem versátil, tá? você pode ah, a do bloco de notas você também pode colocar imã e fazer imã de geladeira, tá? é uma dica é uma ideia como este aqui é um imã de geladeira que é a segunda dica pra caneta então você pode fazer o parzinho o bloquinho de notas e o porta-caneta e colar na geladeira vai ficar muito gracinha o link também está lá no meu blog tá bom, minha amiga? e o procedimento é o mesmo vai dobrar a gola tá vendo? duas pontinhas de cola vamos colar a gravatinha o bolso e um detalhe embaixo na camisa que ficou um charme, né? minha amiga, olha ficou bem legal bom agora na parte de trás nós vamos colar essa aqui é um pouquinho menor tá vendo? também está lá no molde tá bom? é só recortar e montar super fácil, né? e na parte de cima você não cola, tá? minha amiga só nos três lados nas laterais e embaixo e eu coloquei quatro iminhas porque eu só tinha esses iminhas pequenos mas se você tiver aqueles imãs de tira aí você põe uma tira bem grande vai sustentar mais tá bom? olha lá a parte de cima fica aberta onde você vai colocar a caneta viu que fácil? e ficou um charme, né? muito bem vamos para a terceira dica que é o porta bombom simples, amiga é só você recortar o molde riscar no EVA não esquece que o molde está lá no blog e colar vamos colar na parte de cima na gola e nas manguinhas, tá? só nessa parte que você vai colar bem fácil também dá para fazer muitas lembrancinhas dessa e presentear todos os pais da família os avós os tios tá bom? bem legal e vamos pôr a gravatinha e vai estar pronto o nosso porta bombom tá bom? é só colar fácil, né? minha amiga se você já está gostando da ideia deixa um like aqui para mim e se você não é inscrito no canal, minha amiga corre lá e se inscreva olha, eu comprei um bombom sonho de valsa e coloquei aí você pode pôr o bombom da sua preferência tá, minha amiga? isso aqui é apenas uma sugestão olha que graça que ficou certo? então, bora lá para a quarta e última dica que é bem bacaninha achei super legal é uma medalha de super pai vamos precisar de um fio de uma fita de cetim número 1 tá? e recortar os moldes nos devidos EVAs as cores correspondentes tá bom? e vamos colar primeiro a bolinha azul o amarelinho e depois o símbolo do super pai o molde está lá no blog tá, minha amiga? é só ir lá acessar logo abaixo do vídeo de passo a passo vai estar todos os links aí vamos colocar a fita colar ou amarrar da sua preferência e vamos escrever nas laterais super pai com a caneta permanente ou uma caneta normal também tá, minha amiga? o que você tiver aí olha que charme então vocês podem fazer o que? uma gincana no dia dos pais e o pai vencedor ganha uma medalha não é bacana? eu achei muito bem minhas amigas olha lá as quatro dicas aí prontinhas lindas maravilhosas mereça um like se você gostou e se você não é inscrito a minha amiga se inscreva ok? espero que você tenha gostado e eu vou te esperar minha flor lá no próximo vídeo tchau viu que dicas legais amiga? tá vendo? isso aqui é bem legal pra quem é professora e fazer essas lembrancinhas pras crianças darem para os seus pais né? bem bacana bem legal eu achei bem interessante tá? então é isso compartilha aí com as suas amigas professoras com as suas amigas artesãs deixe seus comentários que eu vou amar responder e também um like minha amiga se você gostou do vídeo gostou da dica deixa um like aqui pra mim tá bom? bom Debi como é que faz pra mim receber esse mini curso aí? simples amiga vou deixar o link aqui do meu whatsapp vai lá clica vai abrir a página você vai deixar o seu nome e dizer Debi eu vim do seu canal quero receber o mini curso só isso simples assim eu vou te enviar na hora caso demore um pouquinho porque eu estou aterefada ou fazendo vídeos ou cuidando da casa enfim alguma coisa eu devo estar fazendo mas assim que eu ver a sua mensagem eu vou te enviar o mini curso na hora tá bom minha amiga? então é isso um beijão no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau 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 E aí